Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernando do canal JF Conscientização Ambiental Pessoal, nesse presente momento eu me encontro aqui na na entrada que vai para que vai aqui pessoal, para uma, que vai lá para como é o nome do lugar? Riacho Seco eu acho que é o Riacho Seco aqui e vou me informar melhor aqui Ô meu brother, bom dia Como é o nome dessa, dessa, daqui para dentro não é nome porque eu esqueci agora Aqui é Riachão Ah, valeu Pois é pessoal, aqui é o Riachão Eu estou aqui filmando nesse presente momento aqui pessoal a melhoria das nossas estradas né e graças a Deus aqui o prefeito está de parabéns valeu prefeito, é isso aí as pessoas querem melhoria e eu ia fazer uma matéria pessoal, me deparei com essa com a reforma dessas estradas aqui graças a Deus está ficando top pessoal os pessoal trabalhando com todo o vapor aqui e é isso aí gente Itajibá agradece, viu prefeito a região aqui da a região rural aqui agradece, viu você está de parabéns prefeito, é isso aí a máquina está aqui a todo vapor pessoal, eu vou mostrar de frente para vocês para ficar melhor é Itajibá está de parabéns pessoal aqui nossa estrada está sendo reformada as estradas rural e as máquinas estão aqui a todo vapor pessoal gente, aqui é o canal JF conscientização ambiental, viu as minhas máquinas, as estradas estão as estradas estão a todo vapor aqui pessoal, eu vou dar seguimento eu vou dar seguimento aqui adiante para o meu objetivo aqui gente é é conhecer aqui pessoal essa área daqui de dentro é conhecer aqui para dentro que eu não conheço tá ok e aí o que acontece aí eu vim daqui, aí eu vi as máquinas aqui pessoal trabalhando e eu acho melhor fazer um registro pessoal pedir autorização ali ao rapaz e o que acontece aí é coisas novas né pessoal gente, eu vou tentar aqui filmar eu estou com a mão só eu vou tentar fazer o registro aqui dessa dessas estradas até porque aqui eu nunca entrei aqui não pessoal a primeira vez que eu entraste aqui eu vou entrar mas eu vou tentar sair aqui pessoal devagarinho porque aqui não está fácil não tá é ladeira mas vou tentar e aí pessoal está tudo bem com todos é um prazer estar falando com você nesse presente momento viu é um prazer imenso gente estar falando com vocês como sempre um pouco preocupado por não ter por não ter postado vídeo esse dia pra você mas estou aqui pessoal estou fazendo na medida do possível que eu posso o que eu não posso fazer é parar de tudo pessoal aqui se vocês observarem aqui pessoal aqui ó a estrada está sendo reformada aqui é sentido riachão é isso aí ó as estradas agora as pessoas vão estar os moradores daqui estão de parabéns também viu parabéns pessoal moradores aqui do riachão é só alegria vocês merecem vocês merecem coisas boas isso aqui é o mínimo que Itajibá isso aqui é o mínimo que Itajibá está fazendo pelos moradores aqui da do riachão os fazendeiros do riachão também você que é herdeiro daqui do riachão sinta-se abraçado pelo canal JF conscientização ambiental ok aqui é a cidade de Itajibá gente aqui é a região de Itajibá Bahia é isso aí ali ali eu estou vendo uma queimada ali um fogo de incêndio ali eu não sei alguém deve estar deve estar ajeitando alguma coisa ali então aqui gente é a cidade do riachão é aqui todas as proximidades da fazenda de Klepe isso aí aqui mora um aqui o Ciro também que é uma pessoa que eu conheço aqui são tudo graças a Deus conhecido pessoal um abraço para todos que curtem esse canal ok aqui pessoal ali é aqui é a fazenda de Klepe Muniz é aqui é sentido aqui é sentido riachão ali está a sede né deixa eu clarear um pouquinho mais pessoal ali está a sede né eu vim de lá e aqui eu vou dar segmento pessoal gente está seco aqui demais viu está de dar dor e você vê que parou de chover esses dias né pessoal eu estou tendo dificuldade aqui porque aqui a terra está solta a máquina passou e está aquela terra solta se eu vacilar aqui eu vou para o chão mas torça por mim aí gente desde já desejo um ótimo dia para todos que está assistindo esse canal né um bom dia para todos uma boa noite para você não é isso e e é isso aí Deus abençoe a todos que curte esse canal Deus abençoe você que entrou aí agora tá certo sinta-se abraçado pelo canal JF conscientização ambiental aqui amigão aqui amigão aqui nós nosso canal fala sobre o meio ambiente nosso canal fala sobre as belezuras da natureza certo nosso canal fala sobre os lixos nossos canal nosso canal fala sobre a melhoria da cidade de Itajibá nosso canal fala sobre a negatividade também tá certo da nossa cidade e é isso aí pessoal vamos parabenizar o prefeito por essa atitude maravilhosa de dar uma de oferecer melhoria nessas estradas aqui do Riachão para os moradores dessa localidade a qual merece pessoal muito mais aqui é uma estrada se botasse asfalto aqui pessoal ainda é pouco ainda mas na vista do que estava aqui nós temos muito a agradecer ao prefeito valeu prefeito só está de parabéns ali tem uma fazenda pessoal eu não sei bem o nome daquela fazenda aqui é cercada essa região aqui eu nunca vi não pessoal a primeira vez tá primeira vez eu fui até ali eu fui até ali em CREB pessoal estou tendo uma dificuldade imensa aqui para segurar o bastão mas vamos lá aqui eu estou pilotando só com a mão se vocês observarem mas é isso aí viva que segue gente desde já eu peço a vocês compartilhe esse vídeo se você gostar desse vídeo quanto que eu faço deixa seu like maroto gente você que não inscreveu ainda se inscreva tá compartilhe esse vídeo com gentileza para que eu possa ter esse canal possa ter um desenvolvimento tá certo gente eu só tenho a agradecer a todos vocês a todos que curtem o meu canal aos pessoal de Itajiba gente Deus abençoe vocês tá bom por estar ligado nesse canal aí ok Deus abençoe você de Itajiba de toda a nossa região de outros estados enfim pessoal e é isso aí pessoal gente eu gosto muito de registrar a natureza a natureza ela é a gente se a natureza gente se a natureza de Deus nós é difícil a gente sobreviver é difícil a gente viver até porque é ela que nos dá esse alimpo puro não é verdade aqui é uma estrada deserta pessoal aqui mesmo ó isso aqui era um lago era um lago aqui se você observar tá seco e os fazendeiros aqui pessoal ele costuma ele costuma instalar tanque botar aqueles tanques de PVC no meio dos pastos ou então até mesmo aqueles tanques de tanque mesmo de cimento porque na época da seca aqui pessoal a escassez é grande pessoal me perdoa aí pessoal porque eu tô com a mão só aqui e a filmagem não tá saindo muito boa não meu objetivo aqui também é ver uma pessoa aqui pessoal que mora aqui pra dentro um rapaz um amigo meu eu vou ver se eu encontro ele tem umas vacas ali eu não sei se ela tá na estrada mas não tá não é tanto que eu nem vou passar pelo mata burro porque eu não tô com isso não eu tô com a mão só aqui segurando o seu bastão gente essa vai ser a filmagem mais tremida que eu já vi que eu já fiz até hoje porque eu tô com a mão só pessoal é de que as estradas tá ruim essa parte aqui que eu tô passando aqui tá péssima tá péssima ó pessoal uns gadozinho ali ó uns gadozinho ali aqui é uma fazenda eu não conheço bem aqui essa fazenda não um tratozinho da hora ali é um lugar muito bom pessoal uma sede top aqui você que anda por essa região aqui você me você sabe o nome desse local aqui dessa fazenda lugar muito bonito pessoal lugar muito top muito bonito mesmo é a primeira vez que eu vim nesse local aqui pessoal uma sede bonita Show de bola Pinha, mandioca O pessoal tão tosando aí Muito legal E é uma fruta que eu gosto muito Ali embaixo Ali embaixo tem uma sede Tem uma casinha ali Lá embaixo tem uma casinha Salvo erro é abandonado ali Não mora ninguém não Então É isso aí Vou dar seguimento aqui Isso aqui com certeza Quando época de fruta Deve carregar bastante Porque é bem cuidado Eu confesso pra você Eu tô gostando Eu tô gostando da caminhada Tô gostando Ali tem outra casa ali Que é um lugar bom Aqui gente é a região de Itajibá Ok? Itajibá Bahia A zona rural de Itajibá Sentindo o Riachão É isso aí Pessoal Onde der pra mim seguir Eu vou seguir Ok? Aqui é mais um sítiozinho Não sei bem de quem é esse sítio não Mas Aqui é tudo muito bem organizado Ok? Muito, muito bem organizado Ali é um sítiozinho Talvez não tenha ninguém ali E é isso aí pessoal Vou virar de frente ao contrário pessoal Pra vocês verem melhor Aqui eu me encontro Numa estrada Rural Na zona rural Né? E... E é isso aí pessoal Eu vim lá de trás Vim de lá E agora eu tô indo pra lá Ok? 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 Ali Ali tá tendo a construção Ali em cima Se vocês observarem Lá em cima tem uma construção top Da hora E aqui a região Aqui é pra cá o Riachão né? Já é Riachão? Bom dia Eu só conheço um rapaz Que tem uma estrada vermelha aqui Que ele trabalha vendendo farinha Ele molha pra que lado? Quer pra cá mesmo? Ele sobe a ladeia lá Sobe a ladeia toda? É Ah então eu vou lá Porque eu tô querendo ver ele Eu vou lá E eu tô registrando aqui Porque eu tenho canal no YouTube Então a natureza gosta de fazer um registrozinho E mostrar a beleza da nossa região Tá, tá Viu? Tem problema não né? Ah não Valeu Deus abençoe Então pessoal Aí eu vou subir aquele morro lá em cima Tá vendo? Eu vou ter que ir lá em cima Eu vou ver se eu acho o rapaz É Eu vou parar aqui por enquanto pessoal Porque tá muito difícil pra mim fazer a filmagem Porque eu tô só com a mão no momento E Mais adiante eu mostro pra vocês melhor Tá bom? Porque aqui tá muito difícil Se você observar A imagem tá muito tremida gente Aí mais tarde nós se ver Tá bom? E se esse vídeo ficar longo pessoal Eu vou dividir de duas vezes Depende De duas até três vezes Vamos ver Quem gosta de curtir a natureza É isso aí Você tá no canal certo Tá bom? Até daqui a pouco pessoal Ou até o próximo vídeo Ok? Valeu Tchau 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 Tchau